Eu estava sentado lá fora na última meia hora, tentando inventar uma história que pudesse explicar o fato de eu estar aqui vestido desse jeito. E eu queria chegar com uma história que demonstrasse as qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade ou dedicação, ou trabalho em equipe, mas eu não consegui bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas? É, eu vim correndo lá da delegacia até aqui, é verdade. O que fazia antes de ser preso? Eu estava pintando meu apartamento. Ele secou? Eu espero que sim. Christopher fica comigo. Foi você que colocou a gente nessa situação, você! Você é tão fraca. Fraca não, eu não sou é feliz, eu não sou feliz! Então vai buscar felicidade. Jay disse que é muito determinado. Ah, ele ficou esperando diante do prédio com um trambolho com mais de 20 quilos por mais de um mês. Disse que é inteligente? É, eu acho que eu sou, sim. E quer aprender esse negócio? Sim, senhor, quero aprender esse negócio. E começou a aprender por conta própria? É claro que sim. Me responde uma coisa. Você é feliz? Sua. Porque eu sou feliz. E se você é feliz, e eu sou feliz, isso é muito bom, né? É. Primeiro na sua classe? Na escola? Segundo grau? Sim, senhor. Quantos tinha na classe? Uns 12. A cidade era pequena. Escuta mais devagar. Olha, ele pode até parar, porque você não vai conseguir. Eu vou sim. Não. Vou sim. Não é nada. Eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta, e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta, e eu vou achar a resposta. O namorado da minha irmã, ele abriu um restaurante e ficou de me arrumar um emprego por lá. Eu vou pra Nova York, Chris. O que você diria se alguém viesse aqui fazer uma entrevista sem paletó, e eu o contratasse? O que você diria? Que ele devia ter uma calça muito, muito bacana. Ei, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Acontece que não tem salário. Não. E eu não sabia disso. As circunstâncias mudaram, e eu preciso ter certeza de que eu serei capaz de sustentar o meu... Tá bom. Muito obrigado, senhor. De nada. Aqui está o seu recibo, toda a informação necessária. E foi um prazer fazer negócio com o senhor. Obrigado. Eu fiz uma entrevista de um híter para um estágio, e eu consegui. Então eu serei o melhor do meu estágio. Nós iremos ao jogo de futebol. Sério? É, possivelmente. O meu nome é Chris Gardner. O recado é muito obrigado por me convidar para o programa. Não é simplesmente passar ou não. É uma ferramenta de avaliação que usamos para separar candidatos. Por garantia, acertem tudo. Alô? Senhor Ribbon. Alô, senhor. Meu nome é Chris Gardner. Eu sou o da Dean Wither. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Para onde nós vamos agora? Nós temos que... Nós temos que ver alguém. Estou cansado. Chris! Oi! Vê se você não me enrola, cara. Não, não estou te enrolando não, Ralph. Está legal? Eu vou te pagar. Eu quero dinheiro agora, não depois. Olha, eu não fazia ideia de que você fosse novo da Dean. Eu gosto de você, mas de jeito nenhum eu vou deixar que vocês administrem nosso forno. Isso não vai acontecer tão cedo. Então fique calmo. Relaxe. Curta o jogo, tá? A senhora tem um quarto. Ah, é... É só até eu consertar isso aqui e vender, porque o vidro do scanner quebrou e eu tenho que substituir. Tudo bem, mas olha só, eu gostaria de poder ajudar. Esse é meu filho, Christopher. Ele tem cinco anos. Oi, garoto. Precisamos de um lugar para ficar. Eu gostaria de poder ajudar, mas nós não aceitamos homens aqui, apenas mulheres e crianças. Ele pode ficar aqui, mas você tem que procurar outro lugar. Não, temos que ficar juntos. Nós temos que ficar juntos. Tudo bem, olha só, você pode tentar o Glide. Do memória. O cadastro começa às cinco e tenta chegar lá rápido, porque tem uma fila. Onde é que eu fico? É na Alice com o Jones. Eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro e me disseram que era preciso chegar aqui na hora. Eu cheguei na hora, eu estava na fila. Eu vim do trabalho, eu tenho um filho. Eu cheguei na hora, eu quero o meu lugar. E agora, como é que você faz? A mamãe foi embora por minha causa? Ela foi embora porque ela quis e você não teve nada a ver com isso, tá bom? Olha, eu tenho que consertar o escante. Não vai. Não, 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 eu vou ficar logo ali, do lado de fora. Acabou! Lotação esgotada. Não tem mais quartos. Não tem mais. Infelizmente, pessoal, já encerramos. Voltem amanhã. Chris, tem cinco pratas? Eu esqueci a carteira lá em cima. Pode deixar que eu vou lá em cima e pego, Sr. Fromm. Não, eu tenho um compromisso e estou atrasado. Depois eu te pago, eu juro. Cinco, cinco tá bom? Está ótimo, obrigado, Chris, obrigado. Muito obrigado, tá? Duzentos e cinquenta dólares. Mais quatro semanas de oxigênio. Cem, vinte, quarenta, sessenta, oitenta, duzentos, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Quando é o seu teste? É amanhã. Está preparado? Claro. É claro. Estão dizendo que você nos trouxe trinta e um contratos da Pacific Bell. É, eu... Eu conheci um pessoal num jogo, peguei uns cartões, entrei em contato. É, é isso aí. Eu pensei em usar uma camisa nova hoje, mas... Afinal, hoje é o meu último dia. Obrigado, obrigado. Use uma amanhã, tá bem? Porque amanhã será o seu primeiro dia. Se quiser trabalhar aqui como corretor, você aceita isso? Sim, senhor. Ótimo. Ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Foi tão fácil quanto parecia? Não, senhor. Não, não, senhor. Não foi. Boa sorte. Obrigado, obrigado. 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 A Cris... Eu ia esquecendo. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí